Olá minhas lindas, sejam super bem-vindas para mais um vídeo começando mais uma semana de vídeos e no vídeo de hoje, como está sugerido aí no título, vai ser um vídeo só de maquiagem com os produtos da Bruna Tavares e eu vou aqui listando para vocês esses produtos que eu fui adquirindo ao longo do tempo para saber se vale a pena o investimento ou não mas é claro que eu conto com a sua colaboração que é você se inscrevendo aqui no canal, também deixando o meu like e me seguindo lá no Instagram, que é o arroba catrancoso, já ajuda a engajar bastante o canal e também ter mais seguidores, vai também me engajando no Instagram então se você quer saber o que realmente vale a pena investir na linha da Bruna Tavares é só continuar assistindo esse vídeo depois da vinheta Bom gente, a Bruna ainda não lançou o produto para a sobrancelha, então já deixei as minhas sobrancelhas feitinhas e preenchidas o primeiro produto que eu vou começar, que eu acho que vale muito a pena e vocês já estão sabendo disso foi falado no vídeo de favoritos que eu tinha usado na minha ausência, que é esse Elixir Facial Aqua Hidra a Bruna ao todo lançou quatro, ela tem um BT Detox, BT Marmente, que foram os dois primeiros e recentemente ela lançou esse aqui, que é o Aqua Hidra e o BT Lavander, e eu optei por esse daqui, porque ele é um booster de antipoluição tem ácido hialurônico, tem pantenol, extrato de algas marinhas eu tenho gostado bastante para usar no meu dia a dia como skincare mesmo, tá gente? mas também, além de skincare, dá também para usar esse produtinho aqui como primer a dica que eu dou é, um pouquinho antes de a pele absorver esse produto você já vir com a base, porque ela cria esse grudinho um pouco antes de você sentir que a pele está absorvendo ele porque depois que a pele absorve, ele fica sequinho, sabe? ele dá aquele efeito tensor, ele também tem esse efeito tensor que a gente sente que meio que dá uma repuxadinha e a pele fica parecendo bumbum de neném, ó tá vendo? Não sei se vocês estão percebendo quando eu tiro a mão assim, ó aí se você quer esse efeito primer, é bom você já vir com a base bom, mas eu não vou vir com a base primeiro eu vou vir com o BT Blur, que também é um dos produtinhos que tem sido, assim, favoritos pra poder passar antes da base, né? porque ele minimiza bastante os poros e eu sinto que eu peguei bastante com a minha unha e não é isso que eu quero, deixei o primer cair no vídeo de maquiagem, as makes que eu tenho usado, né? que eu usei na ausência aqui do YouTube eu mostrei pra vocês a super diferença que dá esse primer ao minimizar realmente poros ele realmente deixa aquele efeito bem Photoshop, bem Blur e ele é um primer que contém vitamina E na composição o que faz com que ele seja um produto antioxidante então é bacana porque se você vai vir com base ou corretivo a sua base ou corretivo não vão escurecer bom, BT Blur aplicado agora eu não vou vir com base, tá gente? a Bruna, ela tem duas bases a base, a primeira versão do Pausa para Feminicis e até uns dois anos atrás ela lançou outra base da Pausa para Feminicis hipoalergênica, mate, alguma coisa assim eu tive a primeira que ela lançou que tem o desenho da sereia fiz até resenha no canal, é antiguinha mas como a Bruna ainda vende essa base eu vou deixar aqui nos cards pra quem quiser ver era uma base que na época até gostava dela teve muitos comentários negativos em cima dessa base mas hoje em dia eu super entendo já é o tipo de base que eu não curto muito e eu também não vi muitas coisas positivas diferente da outra base que ela lançou depois então estou aguardando ela lançar o BT Skin eu acho que é assim o nome da base da linha Bruna Tavares porque essa base, essas duas bases elas são da linha Pausa para Feminicis que é a linha do blog dela mas a Bruna, ela criou uma marca com o nome dela que é da Tracta Farma Ervas a Tracta Farma Ervas, ela também fabrica os produtinhos da The Blogs que no começo era por onde a Bruna fabricava os produtinhos da Bruna não, do Pausa para Feminicis mas a Bruna falou que apesar de ser da Tracta a Bruna Tavares fazer parte da Tracta é um laboratório independente então é onde ela não fica limitada então ela pode buscar matéria-prima onde ela quiser ela pode desenvolver os seus produtos com as suas próprias ideias e a Tracta não interfere muito a Tracta só vai lá e faz a venda final então eu vou vir com o BT Multicover eu não sei se eu já fiz resenha dele aqui no canal, gente não sei se foi primeiras impressões se foi primeiras impressões ou resenha eu vou deixar aqui nos cards é um produto que eu curti bastante melhor do que aquele primeiro corretivo também que ela lançou que no começo até gostei, mas depois eu não gostei mais achei que ele ficava muito seco meu BT Multicover na cor M10 é a terceira cor mais clara a embalagem é muito bonita e ele vem com esse aplicador aqui gordão, gente então ele traz bastante produto no pincel e eu acho que ele desempenha os dois papéis tanto de base quanto de corretivo é um corretivo que eu gosto bastante também vem muita gente falando negativamente dele mas pra mim ele super funcionou e eu acho melhor que as outras duas bases que a Bruna lançou eu já vou aplicar aqui vou espalhar o corretivo com a esponjinha porque ele é um corretivo que é sequinho, tá, gente? ele não é um corretivo hidratante ou que tem aquele aspecto mais acetinado mas ele fica bem aveludado na pele e assim, a cobertura vai depender mais da ferramenta e do peso da sua mão por quanto você quer, tá? eu considero ele corretivo de alta cobertura mas como vocês podem ver, eu não tenho muitas imperfeições então, pra mim, poucas camadas dele e a esponjinha já fica o acabamento muito perfeito tanto de base quanto de corretivo então, é um produto assim que eu acho que vale cada dinheirinho gasto custa ali por volta de menos de 40 reais e ele também tem ácido hialurônico na composição e muitas outras benefícios aí que fazem muito bem pra pele e eu acho que a cor M10 deu super certo pro meu tom de pele eu acho que ele fica assim real meu tom de pele bom, gente, pele feita e esse aqui é o resultado com a esponjinha parece que também fica uma textura mais viciosa na pele então, por isso que eu amo muito esse produto antes de eu selar minha pele eu vou usar umas gotinhas do BT Glow esse aqui é o da cor Taupe e assim, é um produto que eu digo assim ele custa 50 reais esse aqui eu nem comprei, eu ganhei na minha cunhada e assim, eu gosto desse produto mas pode ser que nem muitas pessoas se deem bem com esse produto eu vou passar ele antes de selar a pele, tá gente? porque eu vou vir com o outro iluminador da Bruna então, eu vou fazer aqui os meus pontos altos que é geralmente aqui que eu aplico iluminador acima do uso zigomático por praticidade, eu indico muito mais o iluminador em pó da Bruna, tá? mas quem gosta desse efeito assim, mais molhado, mais líquido pode se jogar também nesse BT Glow tem várias cores tem o champanhe, tem o taupe tem um outro bem mais brilhoso ainda que ela lançou assim, em gotas e olha só que glow que já dá na pele fica super bonito fica bonito também por... normalmente assim tem gente que não consegue esfumar produto cremoso em cima do produto de pó, gente às vezes eu consigo mas o ideal mesmo é que você passe cremoso no cremoso e depois venha selando a pele agora vou sim selar minha pele com BT Powder o meu é na cor 30 é a terceira cor mais clara porque esses produtos da Bruna eu procurei justamente pegar coisas que fossem bem do meu tom de pele e não só pra iluminar reparem que mesmo selando a pele olha o visto que os produtos por baixo ainda transparece, né? principalmente quando a luz bate, ó é isso que é super importante e esse pó assim, pó compacto não segura muito a mioliosidade em geral, tá gente? não é só o pó da Bruna mas ele é um bom pó sim ele tem um efeito assim ele tem... ele é fininho, ó como vocês podem ver mas ele adiciona cor, tá? mas ele tem uma textura assim mais amanteigada bem aveludada e fora que é um pó à prova d'água eu já fiz esse teste aquele teste que a Bruna sempre fazia antes de colocar isso aqui à venda agora vamos partir para os olhos eu vou usar a paleta BT Red Rose essas paletas da Bruna a Bruna lançou a Sunflower essa daqui é a segunda que ela lançou de versão de final de ano a Bruna, ela lança muitas paletas assim que são de versão limitada essa daqui ainda consigo achar nas perfumarias mas depois... não sei se a Bruna ainda está fabricando se o que está vendendo, tipo assim, é o que sobrou então assim, é uma paleta que eu gosto muito ela tem tons assim... bem avermelhados quem gosta dessa vibe assim, mais rosada mais avermelhada, vai gostar muito tem três glitters tem uma sombra aqui mais shimmer sei lá mais brilhosa, mais cintilante e tem cinco tons opacos são sombras muito boas muito pigmentadas não esfarelam nada, gente foi isso que eu mais gostei nessas sombras eu vou usar essas duas sombras aqui, tá? não vou passar primer porque eu já passei o corretivo com base eu vou vir com um pincel gordão e já vou marcar aqui o meu cantinho externo e já vir esfumando essa daqui dá uma esfarelada na paleta, tá? mas aqui nos olhos ela não costuma esfarelar eu volto com um pouquinho mais dessa sombra aqui no meu cantinho interno cantinho externo, né? só pra criar um pouquinho mais de profundidade e criar transição também mas só com batidinhas sem arrastar muito vou vir agora com esse BT Velvet Cherry que na verdade eu comprei mais pra usar como batom mas o que que seria esse produtinho aqui da Bruna Tavares? são sombras líquidas, tá? gente, que serve também como base pra sombra então ela lançou várias cores desde nude, preto, marrom essa daqui e lançou uns coloridos agora quem é mais na vibe dessas sombras assim cremosas e gosta dessas bases de sombra super vale a pena, tá? custa ali por volta da faixa de 30 a 35 reais esse produtinho aqui hoje eu vou usar como um delineador vou sair aqui da minha zona de conforto já usei ele como um delineador teve uma foto que eu postei no meu Instagram na época do da modinha do Foxy High que inclusive se vocês querem que eu faça um tutorial um passo a passo de make fazendo o Foxy High é só vocês deixarem aqui nos comentários que eu faço pra vocês mas tem que ter bastante, tá gente? se tiver meia não meia dúzia meia dúzia até faz mas se tiver só uma pessoa pedindo aí já não vou me motivar muito pra fazer não vou pegar aqui um pincelzinho fininho e chanfrado e eu tiro um pouco do excesso aqui no dorso da minha mão porque como ele é um produto muito cremoso pode ser que fique um pouco grosso e não é isso que eu quero nessa maquiagem meu acabou até ficando um pouquinho escuro porque esse pincel tava manchado de delineador preto agora eu vou vir com o Curvex que faz toda a diferença na hora de passar a máscara de cílios tá gente? mas as máscaras de cílios da Bruna já são super sensacionais mas também valem no dinheiro já digo pra vocês e eu vou intercalar entre essas duas a BT Wonder Lash e a BT Glow Lashes tá? essa daqui proporciona cílios mais alongados e esse daqui cílios mais curvados e o resultado é esse gente das duas máscaras a BT Wonder Lash e a BT Glow Lashes vou aplicar essa sombra aqui rente aos cílios inferiores e vou aplicar um pouquinho da BT Wonder Lash nos cílios inferiores vou terminar outro olho e a gente volta pra terminar a pele bom gente vamos para o contorno a Bruna lançou quatro tons pra contorno que eu acho que são bem democráticos pra pele clarinha pra uma pele clara mas ao mesmo tempo não tão clarinha pra uma pele negra e acho que pra negras retintas que é a cor Coffee Louvre essa cor aqui que eu tenho é pra uma pele negra então eu suavizo um pouco pra poder ficar aquela impressão mais de bronzer mas como contorno pra mim não deu muito certo o que daria era o top chic porque é um tom mais frio mas eu já posso dizer que é um produtinho que vale muito a pena porque é muito pigmentado e tem uma boa duração na minha pele agora eu vou vir com blush magnolia é uma cor que eu gosto bastante é uma cor bem coringa cor de saúde e foi acho que o único tom dos quatro que ela lançou que me agradou os outros eu achei um pouco colorido muito vibes verão e eu espero que no futuro a Bruna lance um tom com partículas de brilho porque é um tipo de blush que eu também gosto bastante e de iluminador o BT Purely que eu já soube essa semana que a Bruna vai tirar ele de linha gente então tipo assim eu vou guardar com muito carinho esse iluminador porque é um iluminador que eu gostei bastante e ela vai tirar de linha pra poder colocar outras cores faz parte né gente que produto que não sai de linha e ele é uma cor muito bonita bem democrática pra quem tem pele clarinha tá gente é um tom de champanhe então não é aquela coisa que vai ficar super dourada ou super rosada ele tem um tom muito bonito gente pra mim ele dá aquele brilho molhado super bonito vou até pegar o pincel aqui e vou iluminar aqui o cantinho interno e lábios gente eu confesso que eu tenho bastante coisa da Bruna o BT Tint é um dos produtos que eu mais gosto um dos lip tint assim mais pigmentados e nacionais que eu tenho aqui na minha coleção que eu amo que eu acho que vale super a pena o investimento tem também o BT Jelly Tint que eu gosto bastante mas esse aqui tipo ele já é dois em um é maquiagem e skincare ao mesmo tempo porque ele cuida muito dos lábios já comprei muitos batons da linha pausa para feministas que no começo não eram assim tão bons depois a Bruna foi melhorando a mesma coisa foi com as questões dos primeiros batons líquidos que ela lançou já tive as cores antigas hoje eu não tenho mais porque eles eram muito secos mas esses dois que eu tenho aqui que é o Thaís e o Angelina que foi da coleção Red Rose eu gostei bastante da textura desses aqui só que eu não vou usar eles hoje hoje eu vou usar o BT Lux que foi também um batom batom em bala que ela lançou recentemente ela reformulou a sua linha de batons em bala e vem dessa embalagem aqui super bonita e a fórmula dele ele foi formulado lá na Itália então a matéria-prima desse batom é importada tanto que ele é um pouco mais caro até que os batons líquidos eu paguei R$44,50 no meu e eu ainda acho que não foi tão caro quanto em outros lugares que eu já vi ele até por R$55 o meu é na cor Isis gente é uma cor bem bonita ó e ele é um batom mate gente só que ele tem manteiga de carité na composição também tem vitamina E e ele é um mate super ultra mega confortável gente ele não é um mate seco não é aquele batom que vai ficar seco na sua boca muito pelo contrário vai ficar super confortável vai te dar aparência de batom mate eu só ainda não testei a durabilidade dele gente porque eu comprei ele recentemente ele quase não tem cheiro tá então isso é bom pra quem tem birra com fragrância e ele desliza super bem nos lados gente é uma delícia passar esse batom e tá aqui a cor desse batom muito confortável gente muito mesmo olha como a aparência dele é de mate mas dá pra perceber que ele fica muito bonito nos lábios ó sem ficar marcando as pelinhas e essa foi a nossa make de hoje só com os produtinhos da Bruna Tavares os produtos que eu fui adquirindo ao longo do tempo e que eu acho que vale super a pena vamos aí aguardar os próximos lançamentos da Bruna de base de primer também que esse não vai ser o único primer da linha dela com certeza eu vou trazer aqui pro canal pra fazer um detalhe pra vocês então é isso minhas lindas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande beijo e até os próximos vídeos tchau tchau